Na parte final do programa de Genta Nossa, vamos apresentar um pouco da celebração do Divino Espírito Santo, organizada pela família Marques, o João Marques em particularmente. Ele organizou este evento para ingriar fundos para o Hospital das Crianças. A Cinde e João Marques organizaram um convívio em louvor do Divino Espírito Santo para familiares e amigos. A missa solene foi na Igreja de Cristo Rei, seguido por um almoço no Portuguese Cultural Center of Massassaga. Mais de 500 pessoas estiveram presentes, onde sangriou 14 mil dólares depois das despesas. João Marques e família decidiram doar o montante para o Hospital do Secquete. A família Marques agradece a todos que participaram e ajudaram neste convívio. Muito bem, o João Marques e a família fizeram este Espírito Santo, que ele faz 2 em 2 anos, aos 5 em 5 anos, fez novamente sempre por uma boa causa. Parabéns. Agora estamos mesmo no fim do programa de Genta Nossa. Espero que gostaram da programação que apresentamos hoje no nosso programa. E como sempre podem ver, repetir, ver este programa no nosso Youtube, no portal dagentv.com ou também nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar convosco. Agradeço a sua companhia e como sempre conto com ela novamente para o próximo sábado aqui na Série TV de Costa a Costa no Canadá e também nas Bermudas. Foi um prazer. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho